Olá, o E-Política entrevista o marqueteiro e empresário Josias Miguel, que está lançando o seu livro 70 Anos de Histórias. Olá Josias, tudo bem? Tudo, melhor agora que eu posso falar sobre o meu livro, né? Josias, conta pra gente o que levou você a ter essa ideia de escrever esse livro que teve o nosso querido amigo Valmir Rosário, que fez essa biografia. E o que levou você a ter essa ideia de escrever esse livro e agora esse lançamento? Na realidade eu sempre sonhei em escrever, colocar no papel para deixar registrado algumas das histórias que eu vivi ao longo desses 70 anos. Anteriormente eu já tinha feito um cordel, cujo título é Zé Gavião, mito e verdade, que é a história do meu falecido pai, cujo apelido era Zé Gavião, conta a história dele em cordel. E dali, um belo dia eu convoquei o meu amigo particular, amigo e irmão Valmir Rosário, para dar forma às histórias, às diversas histórias. E aí nós levamos seis meses conversando, batendo papo, tomando uma cervejinha, comendo um tiragosto, para, enfim, sair esta obra que, sem dúvida, ela vai balançar as roseiras, como se diz no popular. Maravilha. E sobre o lançamento, né? Está preparando o que aí para seus amigos, seus parceiros? O que é que você está preparando para o lançamento desse livro? Na verdade, eu estou preocupado porque está superando as expectativas. A gente fez a tradicional seleta lista, não é? E essa seleta lista já dobrou por umas duas ou três vezes. O espaço em que nós íamos fazer esse lançamento já não será o mesmo do projeto inicial, porque começou a ficar pequeno para o número de pessoas. E estão vindo amigos e parentes dos lugares mais distantes. Vêm amigos de Brasília, vêm de Marabá, no Pará, vêm de Vitória, do Espírito Santo, vêm de Belo Horizonte. E estão chegando mais. Volta e meia a gente está recebendo mensagem, ó, estou indo, estou indo, estou chegando, eu quero participar. E, inclusive, o livro, nós já estamos começando a pensar numa segunda edição, porque o livro vai, ele tem 272 páginas, fora capa, mas não foram suficientes para tantas histórias serem contadas. Já estamos pensando na segunda edição. Bom, José, você fez o lançamento do seu livro essa semana. Como é que foi? Conta para a gente como é que foi o lançamento, bastante concorrido. E qual a tiragem inicial? Na verdade, é o seguinte, superou as expectativas, porque nós fizemos no início do planejamento, do lançamento do livro, nós faríamos isso lá na minha propriedade, no meu sítio, mas o espaço ficou pequeno para tanta gente que queria participar, como de fato participaram. De maneira que foi uma festa apoteótica, foi uma maravilha. A gente quebrou as formalidades costumeiras, aquela história, aquela tradicional, cerimônia, quando vai se lançar um livro, as pessoas em fila, esperando a sua vez para receber o autógrafo do autor. Eu não sou essa sumidade. Então, não é bem assim. A gente fez diferente. Quebramos o protocolo, fizemos uma festa temática, referente aos anos 60, 70, que foram os melhores anos da minha vida, que foi da minha adolescência. A gente se vestiu a caráter. O repertório da banda que se apresentou lá foi só música dos anos 60, 70. Enfim, foi um espetáculo. Mas foi tão bom que os exemplares que nós trouxemos para o lançamento se esgotaram. Nós vamos mandar imprimir mais, porque as pessoas que não puderam estar presente estão ligando toda hora, pedindo que a gente coloque nos correios e mande os exemplares, todo mundo quer ler a história, o livro 70 anos de histórias de José Miguel. Maravilha, maravilha. Bom, quem conhece José Miguel sabe que é um cara polêmico. E nada melhor do que conversar com ele um pouquinho sobre a política local, política regional. Que tal, meu Deus? Vamos sim, por verão. Vamos começar por Ilhéus. Como é que você está vendo o cenário agora, o Marão com o prefeito? E essa aproximação do ex-prefeito Javos Ribeiro com o filho do ex-prefeito Valderico Reis, o Valderico Júnior. Como é que você está avaliando essa aproximação? Veja bem, Henrique, fazer futurologia em política é muito difícil. Ainda mais quando nós estamos a um ano das eleições. Agora, as pedras começam a se movimentarem e sinalizações. Por exemplo, essa questão do Jabes ter confirmado a conversa que ele está tendo, tudo indica que eles continuam nessa prosa com o Valderico Júnior, tem diversas formas da gente interpretar. Por exemplo, será que ele está mandando um recado para Cacá? Tipo assim, Cacá, fala com o seu pessoal aí para murchar a bola, porque tem outros caminhos a serem seguidos. Ou o Marão está tão forte o suficiente que ele precisa se unir ao ex-adversário, porque o Valderico Júnior não deixa de ter sido adversário, porque era filho do Valderico, que foi prefeito de Leos. Era o grande desafeto de Jabes, né? Será que é por conta de alguma ameaça? É Marão, é Corno Araújo, é Bebeto Galvão, é Alisson Mendonça, enfim. Tem várias interpretações. Na verdade, está cedo para a gente fazer uma avaliação mais próxima da realidade. Vários nomes estão surgindo aí, até da ex-reitora da UESP também, Adélia Pinheiro. O Bebeto já se movimenta também para trabalhar sua candidatura, sua pré-candidatura em DELSO, o ex-secretário de Turismo, Alcides Cruches, né? Os nomes estão começando a rodar no tabuleiro, não é isso? É, sem dúvida. Individualmente, são todos bons nomes, né? Tem cacife e tem o direito de postular a candidatura. Agora, Bebeto, por exemplo, ele perdeu o bonde. O bonde passou e ele não pegou. Jogou, para mim, na minha ótica, ele jogou fora a oportunidade. Embora seja uma grande liderança, ele tem o voto cacifado, mas a oportunidade dele, ele não aproveitou. A Adélia, né? A Adélia é uma figura extraordinária, de uma competência inquestionável. Mas, na verdade, essa história de Adélia, quando ela foi para o governo, ela foi cooptada para ir para o governo de Rui, o objetivo era lançar a candidata em Itabuna, não era em Léus. Eu enxergo hoje que ela também perdeu o bonde, porque ela não tem esse feeling, ela não tem essa característica da política eleitoral. Então, para mim, a Adélia é uma excelente secretária e continuará sendo secretária. Não é ela a aposta do governo Rui para as próximas eleições em Léus. Perfeito. Itabuna, Josias, Fernando Gomes parece que está dando sinais de que ele está se movimentando, indo para as ruas, começando a dar entrevista à rádio, a bater nos adversários. O que você acha? Ele pode ser candidato à reeleição, mesmo com essa rejeição astronômica que ele se encontra, ou um blefe, ele vai indicar alguém? O que, na sua experiência, você analisa disso? Olha, eu encaro como um blefe, porque a história se repete. Fernando, em 2008, quando as eleições em 2008, ele tinha 73% de rejeição, devia três meses de salário dos professores, de forma que, o que ele hoje está blefando. O grupo dele pressionou, por quê? Com a história de que o Fernando não seria candidato à reeleição, então o eleitorado começou a migrar. E a maioria migrando para quem? Migrando para Azevedo, que é o herdeiro natural do voto de Fernando, é Azevedo. Tanto é que Fernando, agora, nas entrevistas, está batendo em Azevedo. Ele está batendo para ver se ele estanca essa migração do voto para lá. Então ele está dizendo que é candidato para segurar o grupo, mas eu conheço o Fernando, porque eu fiz com ele três campanhas para deputado federal, fiz a campanha dele em 2004 para prefeito, nós derrotamos Geraldo Simões na época. A gente fez a campanha de Azevedo em 2008, contra a vontade de Fernando, na verdade é essa, depois que a onça estava morta, Fernando veio comer do churrasco. Mas a verdade é que ele não queria a candidatura de Azevedo. O candidato de Fernando Gomes, na época, era o capitão Fábio, de um acordo que o Fernando tinha com o Genel do PMDB. Mas quando ele viu que Azevedo, que era o vice dele, tinha reais condições de se eleger, aliás, isso ele enxergou no dia 19 de setembro, naquela tradicional caminhada que nós estouramos a capacidade da avenida, do Jardim do O ao Poço Cachoeira, foi a maior caminhada de todos os tempos, aquela caminhada a favor da candidatura de Azevedo, ali ele percebeu que não tinha outra alternativa se não reconhecer a vitória de Azevedo. E hoje ele sabe que o fato se repete. Por quê? Nós temos quem? Do outro lado. Mangabeira. Mangabeira bateu no teto, como a gente diz no jargão político. Ele teve perto de 18 mil votos quando foi candidato a prefeito e repetiu a votação quando ele foi candidato a deputado federal. Então, se ele, de uma campanha para a outra, em que ele foi às ruas tentando ampliar esse cacife eleitoral e ele não conseguiu, então, chama-se bateu no teto. Possibilidade, no caso de ter mais de dois candidatos a prefeita em Itabuna, Mangabeira tem chance quase que zero. Até porque falta a ele um ingrediente indispensável e a gente que trabalha com marketing sabe disso, falta o carisma pessoal. Sem carisma pessoal se torna difícil porque o pessoal do marketing começa a ter que fabricar esse carisma, tem que mostrar uma simpatia que naturalmente ele não tem. Então, talvez por isso o Mangabeira não consiga crescer. Então, para mim, ele bateu no teto. Tem gente nova aí como o Eric, o menino da Santa Casa, é um jovem, eu também sou favorável à renovação política, eu acho que nós precisamos de novas lideranças, novas mentalidades, nós precisamos experimentar novos modelos de gestão e eu acho que Itabuna também precisa disso. Então, nós temos, por exemplo, no caso do Eric Júnior um excelente nome, embora ele não tenha ainda o alicerce, ele não tem a base, ele precisa construir essa base. Nós temos aí a novidade da Charliane que tem sido combativa, tem sido uma vereadora que está honrando o mandato e por ser mulher também, isso também pesa na hora de você fazer a avaliação, a Charliane também é um nome novo que pode aí surpreender. Agora, na verdade, tirando essas exceções, tem mais um, outros menos votados, vamos dizer assim, mas talvez o Guinho, que também vem despontando aí, mas a eleição, especialmente em Itabuna, Itabuna é um lugar complicado para se trabalhar, muito complicado, é uma cidade em que se você não tiver, se você não conhecer bem de perto o perfil do eleitor em cada uma das zonas territoriais do município, você não avança. O eleitor do bairro Jorge Amado é diferente do eleitor da Califórnia. o pensamento do eleitor lá de Nova Ferradas é diferente do eleitor do Maria Pinheiro. Então, se você tem aqui, reduzindo, você tem 72 bairros, 72 áreas que são completamente distintas. Existem as peculiaridades, o problema do cara que mora no bairro de Santo Antônio é completamente diferente do cara que mora lá na Avenida Pedro Jorge. Então, você atender a essa expectativa, você precisa conhecer o perfil do eleitor em cada uma dessa área e trabalhar nessa linha. Então, é difícil você construir base. Itabuna é um lugar difícil de construir base. E o eleitor também é um pouco mais conservador. você veja que Fernando, depois de tanto tempo, volta e ainda volta esnobando ainda. Foram me chamar, ainda esnobou e voltou e foi eleito. Então, você veja a complexidade que é. Você pega um Vani, por exemplo, eu até soubei que Vani é candidato à reeleição. O Vani não tem liderança. O Vani foi fruto de um acaso. Na época, a reeleição estava garantida para Azevedo. Azevedo ganharia as eleições, a reeleição dele com 5 mil votos. Ele perdeu na antivéspera. Perdeu para Vani. Por quê? Ou era Vani ou era Jussara. Então, a eleição de Vani foi um acaso. Aliás, foi uma grande manobra, melhor dizendo. Uma grande manobra política. porque ali era o trampolim para as eleições para governador. E o staff do governo não podia deixar Azevedo, que era do DEM na época, vencer as eleições novamente. Ele precisava ser derrotado. E eu dizia isso a Azevedo. Eu não fiz a campanha dele à reeleição. Eu não fiz. Até houve uma tentativa. Nós fizemos algumas reuniões e ele pedindo que a gente voltasse a coordenar a campanha. Mas a onça já estava morta e não tinha condições como de fato não teve. Mas eu não deixei de orientar Azevedo em momento nenhum. O problema é que ele criou um staff próprio e seguia aquelas orientações. Por exemplo, por que eu disse que ele perdeu na antivéspera? Eu dizia a ele não faça essa caminhada que vocês querem fazer. A caminhada era partindo lá do final da Princesa Isabel lá no São Caetano para chegar no Poço Cachoeira. Eu digo olha Azevedo eu não tenho dúvida de que vocês vão fazer uma grande caminhada. Eu não tenho dúvida que vocês têm pouco o suficiente para sair do São Caetano e terminar no Poço Cachoeira. Mas isso é uma demonstração de força completamente desnecessária. Você vai mostrar essa força e o que vai acontecer? Os adversários vão se unir. O governo vai vir para cima. O staff do governo vem para cima para eles se unirem. Para vencer a Azevedo. Não era apenas ganhar as eleições. Era para vencer a Azevedo. E não deu outra. Entre Vani e Jussara a maior probabilidade porque entre aspas representava o novo era se juntar em torno de Vani. Por isso o Vani foi eleito. Hoje se ele for candidato é melhor ele ser candidato a vereador. E olha lá ainda. Realmente Itabu é uma cidade muito complicada. A gente tem visto que a gente tem observado até nas aulas políticas que Azevedo tem mudado um pouco a postura política. Em recente entrevista ele talvez tenha sido a primeira vez que eu me recorde que ele tenha declarado que ele recebeu a prefeitura das mãos do seu antecessor Fernando Gomes com dívidas com três meses de salário atrasado com a perda da plena da gestão plena da saúde você acha que Azevedo estaria mudando de postura está agindo corretamente como é que você avalia essas recentes entrevistas que o capitão tem dado ultimamente? Veja bem Henrique não é característica de Azevedo bater em ninguém. Certamente que ele deve ter ficado irritado com as últimas declarações de Fernando na entrevista que o Fernando deu aí na rádio interativa e criticando a gestão de Azevedo aliás ele tem feito isso desde quando ele foi candidato acontece o seguinte Azevedo assumiria o lugar de oposição de Mangabeira? Azevedo vai ter o mesmo discurso da Charlyane? Não ele deve estar mal orientado ou então ele amanheceu nervoso porque essa estratégia de Fernando de atacar Azevedo para ele responder só interessa a Fernando que é para quê? Para que os liderados dele o eleitorado dele não migre para Azevedo ele bate se Azevedo responde quem vai perder? Quem perde é Azevedo então quem está orientando Azevedo se tem alguém orientando orientou mal eu diria eu diria a ele que ele pode dar resposta a todo mundo menos a Fernando só interessa a Fernando na campanha de 2016 a situação era diferente nós dizíamos a Azevedo que ele tinha que bater em Fernando mas lá atrás lá atrás ele tinha que bater em Fernando se ele tivesse assumido aquela postura de oposição a Fernando Mangabeira não chegava aonde chegou e ele tinha a possibilidade de se eleger e aliás eu conheço Fernando Fernando é pragmático ele não viria candidato mas como ele achou o terreno fértil terreno macio ele veio candidato então eu não acredito que Azevedo esteja no caminho certo ao responder as provocações de Fernando Gomes o governador Rui Costa declarou que vai assumir a coordenação vai ser o protagonista nas 30 maiores cidades da Bahia os 30 maiores colégios eleitorais da Bahia você acha que isso pode definir ajudar contribuir qual a 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 esse apoio essa coordenação que Rui Costa pode ser nas cidades nos municípios é muito difícil há quem diga que ele está blefando há quem diga que ele está fazendo a mesma coisa que Fernando está fazendo está com um discurso de manter a sua base unida mas nós precisamos lembrar Henrique que as próximas eleições para governador na nova legislação os partidos por questão de sobrevivência eles precisam ter candidatos ele a nível de estado ele tem uma banana na mão né que é a candidatura natural de Otto Alencar fora do governo a maior liderança da Bahia hoje é Otto o que congrega o maior número de prefeitos de vereadores vice-prefeitos né ele ele tem ele tem uma um trunfo pessoal que aquilo que eu falava lá atrás que Mangabeira não tem o Otto tem de sobra o carisma pessoal devem fidelidade a Otto você vê que Otto desembarcou do conforto de uma aposentadoria eterna no tribunal de contas para trazer o centro para a candidatura de Wagner como vice repetiu foram reeleitos ele trouxe a mesma força política para a eleição de Rui também para a reeleição então é preciso lembrar que seria ingratidão de Rui se não se lembrasse deste passado não é desse capital que o Otto tem na mão não na mesma proporção mas também precisa ser lembrado João Leão o João Leão é um outro uma outra fera o nome tem tudo a ver é um leão e tem um partido forte na mão que é o PP ele também tem um cacifo político muito grande e como é que vai fazer por exemplo o candidato do PP declarado pelo partido declarado pelo PP estadual o candidato em Itabuna prefeito é o Eric não é muito bem então o Rui como coordenador vai dizer para João Leão retira a candidatura do Eric porque eu quero que vocês apoiem Fernando Gomes por exemplo tem cabimento um negócio desse claro que não tem claro que não tem vai dizer a Otto Alencar Otto lá você teria no seu partido você teria Augusto Castro como candidato retire que é para a gente manter a unidade e quem é o candidato do governo Fernando com 73% de rejeição uma gestão desastrosa claro que Rui não pode fazer isso então para mim começa a concordar com os companheiros que analisam que isso é um blefe isso é um blefe primeiro porque em Itabuna nós estamos falando de Itabuna estamos falando de Leos é um jogo de xadrez muito difícil de ele dar um checkmate muito difícil e depois tem essa questão da sobrevivência dos partidos ele vai liquidar com a vida desses importantes partidos que formam a base do governo eu não acredito que ele consiga ele pode até fazer até porque ele está se achando o rei da calcada preta indubitavelmente ele tem feito uma excelente gestão que ele foi o governador que mais olhou para o sul da Bahia não resta a menor dúvida nós não podemos tampar o sol com a peneira é uma grande realidade ele tem sido um grande governador por sul da Bahia mas nós estamos falando de um grande governador enquanto gestor ele pegar isso e querer transformar em um Antônio Carlos da vida que tirava os candidatos do bolso do colete nós estamos em outros tempos meu amigo eu não acredito que ele consiga embora não duvide como eu disse tem amigos analistas que dizem que isso é um blefe eu não sei se é um blefe eu acho que ele vai tentar realmente porque ele está se achando o rei da calcada preta José Miguel qual a avaliação que você faz da gestão do prefeito Mário Alexandre do Marão em Ilhéus olha que eu não vou dizer que é uma gestão de excelência mas não é de todo ruim não ele não tem sido mau gestor o problema é transformar os pontos positivos da gestão dele em resultado político já que nós estamos falando de eleição eu acho que o o pecado está sendo cometido nessa seara na seara da política agora avaliando a gestão pura e simples ele tem sido um bom prefeito fazendo essa gestão você acha que ele vem forte vem com boas condições de reeleição ou vai enfrentar alguma dificuldade veja bem essa movimentação de Jabe Ribeiro sinaliza que ele está forte porque Jabes é raposa é raposa velha é como eu disse antes é preciso interpretar qual o objetivo de Jabe Ribeiro e se aproximar de Valdeirico Júnior isso significa o que temor a candidatura de de Mário Alexandre ou é apenas uma manobra para interna vamos dizer assim para futucar o o o Cacá né que segundo informações dos bastidores ele ter se rebelado teria dito assim se não se Jabe Ribeiro não me apoiar dessa vez eu saio do grupo e o único individualmente o único que teria condições hoje de encarar Marão seria Jabe Ribeiro Cacá não é páreo para ele Cacá não é páreo e Valdeirico Júnior como eu disse falta outra coisa eu falei de Caíma pessoal está aí uma coisa que falta no Valdeirico Júnior também o que Valdeirico Júnior tem é uma potente rádio na mão tem usado bem isso não tanto a seu favor mas muito contra a gestão de Marão muito do que se houve de desastre da gestão de Marão se houve através da Gabriela FM essa é a realidade bom é houve uma uma disputa nos últimos meses em relação ao partido liberal que é o PL o antigo partido da república o PR que tem no estado o comando do ex-deputado federal José Carlos Araújo o capitão Azevedo entrou se filiou ao partido e o Fernando Gomes que estava com o apoio do João Gabacelar dizendo dando entrevistas em rádios em blogs enfim toda a imprensa de que ele seria o candidato do PL ele que iria para o PL ele e o grupo dele e no final das contas Azevedo se filiou ao PL e já foi anunciado como pré-candidato a prefeito de Itabuna pelo PL podemos dizer que foi uma vitória de Azevedo sobre Fernando José? Não eu não acho que Azevedo tenha este crédito da vitória agora o Fernando tem um descrédito porque ele perdeu e por que ele perdeu? pelo pragmatismo de Zé Carlos Araújo Zé Carlos Araújo tem informações fidedignas porque ele tem instituto de pesquisa que acompanha e ele então visualiza essa rejeição absurda de Fernando e ele claro não gostaria de ter a sigla ter o PL manchado em Itabuna com uma rejeição estrondosa que Fernando tem enquanto gestor então não se trata a meu ver não é uma vitória de Azevedo é uma derrota de Fernando Gomes a propósito Rick eu não vou fazer comercial aqui nessa entrevista mas nós também temos um instituto de pesquisa e o nosso parceiro é um dos mais renomados pesquisadores da Bahia estatístico e as informações também que nos chegam é de que Zé Carlos Araújo está certo entre Fernando que está no poder e Azevedo que tem a possibilidade de voltar ao poder ele apostou as fichas em Azevedo corretamente 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 ele está certíssimo Fernando é que perdeu não foi Azevedo que venceu José Miguel em 2018 ano passado todo mundo ficou esperando até o último momento a decisão de ACM Neto em ser candidato a governador ou não no final foi aquela decepção da parte da direita da base da direita com a negativa dele em ser candidato agora em 2022 o cenário está bem bem jogado a partir das eleições municipais o que você acha? ACM Neto vem para ser candidato a governo do estado em 2022? não acredito não a história a história se repete a história se repete a ACM Neto não pode errar o grande projeto de ACM Neto é um projeto de candidatura nacional ele é presidente nacional do Democratas que tem a o eventual substituto do cargo executivo que é o Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados por exemplo ele não pode errar e o primeiro passo é ele fazer o sucessor em Salvador tanto que ACM Neto ele está fazendo uma política interna ele está fazendo a política dele para Salvador e a única saída que ele fez ele errou ele veio para o palanque de um candidato em Camamu e perdeu as eleições perdeu as eleições no município desse tamanhico então eu acho que ele não pode errar para não errar ele não pode ser candidato a governador ele tem que ser uma reserva política para um candidato da direita ou do centro direita à presidência da república então como ele não pode errar e hoje sem dúvida o grande protagonista é Rui se Rui também não errar se Rui também não errar ele faz o sucessor então ele não pode errar não podendo errar ele não sai candidato para mim ACM Neto não é candidato a governador da Bahia e em política ganha mais quem erra menos como você acabou de falar ACM Neto precisa fazer o sucessor dele em Salvador nós estamos há exatamente praticamente um ano das eleições outubro você não acha que ACM Neto está demorando um pouco de dizer quem é o candidato dele mostrar o candidato dele é uma estratégia correta todo mundo o mundo político sabe que o candidato dele será Bruno Reis não tem dúvida com relação a isso o problema é que na política se você solta o camarada na rua antes do tempo você leva ele para a frigideira ele vai ser fritado enquanto Neto não declarar oficialmente que o candidato será Bruno Reis Bruno Reis consegue navegar com mais desenvoltura dentro do grupo então ele está certo ele não pode partir por racha agora não é tão cedo mas o candidato não tem a dúvida é Bruno Reis e Neto tem todas as condições de fazer fazer o prefeito de Salvador ok José Miguel gostaria de agradecer a sua entrevista eu que agradeço o seu momento seu aqui o blog Política os nossos leitores agradecem por essa entrevista reveladora entrevista e em outras oportunidades vai ser uma honra para a gente também estar conversando mais com você sobre novas possibilidades novas conjunturas políticas na região eu que agradeço a oportunidade a honra é minha é sempre bom a gente ter a oportunidade de externar o nosso pensamento para o grande público o o I Política tem se firmado né cada vez mais como o blog mais acessado do sul da Bahia hoje ele compete né com os grandes blogs da capital de jornalistas tradicionais né de nome histórico na imprensa baiana de forma que a gente ter a oportunidade de dar uma entrevista em vídeo ao I Política é uma oportunidade ímpar e eu agradeço e em especial a atenção de vocês que nos ouvem é esperamos a compreensão daquilo que dissemos da forma como nós é tentamos nos expressar e nos fazer compreender né evidentemente que muitas interpretações haverão de existir é natural isso né mas José Miguel é do jeito que é eu sou assim e penso assim bom encerramos aqui mais um I Política entrevista acompanhe o blog também pelas redes sociais e eu sou o o o o o o Obrigado.